Bora pra análise sem spoilers do filme Esquadrão Suicida, então fica ligado aí! E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos já. Vamos dar um like aí. E esse aqui é o novo filme Esquadrão Suicida da Warner com a DC. É, aqui a gente vê que o filme agora traz alguns personagens que não estavam no primeiro filme, vários personagens da HQ do Esquadrão Suicida e alguns personagens que apareceram lá no filme anterior do Esquadrão Suicida não aparecem nesse. E aqui a Amanda Waller, ela reúne aqui vários vilões pra fazer um trabalho que ninguém mais quer fazer. É, eles vão aqui pra uma missão, pra ilha ali de Corto Maltese, pra buscar e destruir um projeto ali pela liderança do Coronel Rick Flagg. E o roteiro é bem divertido, ele foca bastante no humor ácido ali, nos diálogos dos personagens, que eles vão interagindo assim, então é bem da hora. É, o filme ele tem vários momentos de altos e baixos, assim. Tem muitas piadas, né, que é muito a pegada aqui do James Gunn aqui, ele traz bastante essa pegada do Guardiões da Galáxia. Algumas piadas dessas não funcionam também ali, algumas situações não evoluem muito, mas tem algumas cenas aqui que pra mim são espetaculares. Algumas cenas, inclusive, extremamente chocantes, que eu achei super reais, né. E uma parte que eu gostei bastante aqui é de saber um pouquinho mais da vida pregressa ali de alguns vilões. A gente entende mais quem são eles agora, né. E algumas cenas de ação aqui, pra quem gosta de um filme com essa pegada de ação, que são espetaculares, né. A gente tem uma cena ali, por exemplo, na selva, de uma treta ali entre o sanguinário e o pacificador, que pra mim é uma das melhores cenas do filme. É, e alguns personagens aqui são extremamente interessantes, são super bem desenvolvidos, outros são menos desenvolvidos. Isso cria uma sensação de que o filme, em alguns momentos, ele tá super caprichado e em outros ele esquece alguns personagens. É, agora um aspecto que eu gostei bastante é como a violência é abordada aqui. Esse é um filme extremamente violento, né. Ele tem uma marca de, em alguns momentos, algumas explosões de violência. Inclusive, o recurso das cenas de violência serve muito, às vezes, pra quebrar o ritmo do filme. Às vezes, o filme tá numa pegada mais calma e, de repente, vem uma cena de violência que a gente não tava esperando. E eu achei que foi muito bem trabalhado isso. Não, às vezes, o filme tá super calmo e daqui a pouco, BOOM! E aí, daqui a pouco, tu só vê as pessoas pelos ares, assim. Então, essa parte, eu acho mais memorável, é a parte que eu mais gostei, quando realmente a violência tá mais forte. Agora, outro aspecto muito positivo aqui, a Arlequina, né. A gente tem... a Arlequina de novo, né. A gente já sabia que a Arlequina ia brilhar, que a Margot Robbie tá muito bem no papel. Em algumas das melhores cenas de ação, a gente vê aqui a Arlequina em ação, né. Tem algumas cenas ali com bastante roteio, bastante ação. Que a gente vê a visão dela, dessas cenas, com bastante fantasia ali, numa pegada bastante de HQ. Que eu achei muito bem trabalhado pelo diretor também. A Margot Robbie tá incrível, incrível. Assim, ela... enfim, ela domina muito esse papel. Ela faz com maestria. E, pra mim, isso aqui é sobre talento e carisma. É, e outro personagem que se destaca bastante também é o Sanguinário, né. É o personagem que se destaca nas cenas de ação, nas cenas mais calmas também. Muito também pela atuação do Idris Elba, que eu acho que, em vários momentos, eleva a qualidade do filme. E a direção e o roteiro são do James Gunn. E o cara, assim, ele é o rei do humor ácido ali. A gente lembra dele dos Guardiões da Galáxia. E aqui é muito perceptível que ele tá trabalhando, porque muito do humor que ele trouxe dos Guardiões tá aqui também. Então ele trabalha muito bem nesse tipo de filme também. Bem forte, com cenas bem fortes. É, eu gostei muito dessa mistura que ele fez das cenas de humor com a ação. Eu acho que tá muito bem equilibrado. Às vezes ele pode errar a mão numa piada ou outra, mas eu acho que tá muito bem equilibrado. E a maneira como ele trabalha a violência, né? A gente tá ali numa cena de boa, de repente a gente fica com os olhos arregalados ali, numa cena que a gente não tava esperando. E esse é um filme que fica bastante ali, entre a galhofa e momentos absurdos. E eu, sinceramente, gosto muito da parte dos absurdos. E outra combinação muito boa aqui é das cores ali, do visual, fotografia, com as cenas de ação e a trilha sonora, que eu acho que dá meio uma pegada de HQ que esse filme tem que ter, né? Ah, e se liguem que tem cenas pós-créditos. Bom, galera, esse é um filme pra quem gosta de filme de ação aqui, filme de super-herói, com uma pegada assim de humor ácido, bastante cena de ação. Provavelmente essa galera vai gostar desse filme. Então a nossa nota pro filme O Esquadrão Suicida, agora de 2021, é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!